Coloca aqui pra mim quanto você tá positivo ou quanto você tá negativo agora no mês de setembro. Gente, olha só, coloca pra mim aqui, eu sei que algumas pessoas já estão colocando, porque a gente já tava falando sobre isso, mas coloca aqui pra mim de novo quantos porcento você tá positivo nesse mês. O que que tá acontecendo no teu mês de setembro? Se você tiver negativo, não tenha medo nem vergonha de colocar, porque a gente tá aqui pra aprender, tá todo mundo aqui pra aprender. Então coloca aqui pra mim quanto você tá positivo ou quanto você tá negativo agora no mês de setembro. Então vamos lá, olha só, o Luiz 3%, o Davis 8%, o Luiz Fernando 3,8%, o Alex 15%, o Elton mais 6%, o Natan 14%, já parou, inclusive praticamente o que aconteceu comigo, né? Bati a meta dia 13 e eu já parei de operar, tô só pra sair das operações que eu entrei ali. O André tá com 3,5%, o Caio 27%, o Simão 5%, o Renato 10%, o Valdir 4,5%, a Alice tá com 6,5% positivo, parabéns também. O Renato 30, cuidado Renato, diminui a mão ou para de operar, já tá muito bom, né? Então pra gente tá falando de 15 dias do mês, você já tá com 30% positivo, Lucas, menos 80, hum, cuidado, muito provavelmente você tá fazendo alguma coisa errada, tá bom? Inclusive, Lucas, eu queria saber o porquê do seu menos 80. Me chama lá no Instagram, de repente eu posso te ajudar, tá bom? Meu Instagram é roubarronaocutrim. Me chama lá, porque menos 80, praticamente você quebrou a conta, né? Mas eu quero saber o que eu posso fazer pra te ajudar, pra você poder ter resultados como esse aqui que a galera tá colocando, tá bom? Desde comecei até acompanhar aqui, não fiquei mais negativo. Detalhe, meu operacional não é baseado em aleatoriedade. Ele dá dicas valiosas independente do operacional. Bato a meta de 20% todos os meses e paro. Parabéns, Ellerson. É importante a gente entender, gente, que existe mais de um método pra você chegar no mesmo lugar. Existe mais de uma forma, né? Tá, você pode chegar daqui na cidade vizinha de carro, de moto, de bicicleta, de skate, de patins. Todos são veículos que podem te tirar do ponto A ao ponto B, né? Então, dessa forma, existe várias formas de você alcançar o objetivo, tá? Até porque, gente, se existisse, presta atenção, até porque se existisse só uma forma, só um método, só uma forma de você ganhar dinheiro no mercado financeiro, todo mundo duplicaria ele e nem existiria mercado financeiro, tá certo? Esse é o maior argumento de que não existe uma metodologia única pra todo mundo fazer. Porque se todo mundo entrasse comprado no Eurodólar no mesmo tempo, não teria liquidez, né? Então, vamos lá.